Eu digo o seguinte, ser mãe é aquilo que mais tem de precioso, que Deus criou, porque eu digo que é algo que a gente precisa entender, que é o cuidado de Deus para com alguém. E a gente buscar orientar, guiar e dizer que ama, o amor ele é fundamental. Quando a gente expressa o nosso amor, a gente ama alguém, aquilo fica mais fácil. Mãe, não é apenas sobre... Ai... Mãe, não é apenas sobre gerir. Ser mãe está em amar e ser amada de maneira incondicional e sem ver defeitos. Isso aqui é pra você. Obrigada. Eu queria falar que eu te amo muito e que não tinha ninguém melhor pra ser, minha mãe, do que você. Cada dia que passa eu percebo o quanto você é importante pra mim e o meu porto seguro. E eu acho que o Senhor preparou exatamente a pessoa que deveria ter sido pra que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Deus tem propósitos. Quando é propósito de Deus, o Senhor é Ele que age. Não somos nós, né? A força que a gente tem é Ele que dá. E Ele que capacita. Tudo de melhor. Tu sabe disso que eu te devo. Tchau. 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 Tchau.